13 horas mais 55 minutinhos, resgate de um cachorro em Taubaté vira polêmica na cidade. A história é a seguinte, o animal estava em situação de risco, correndo também, oferecendo perigo para a população, risco de acidente. Aí ele recebeu a ajuda de uma equipe do SAMU que estava passando exatamente naquele momento. Mas essa ação acabou em demissão de três funcionários. Vamos! Esse caso ganhou uma repercussão na internet, a gente foi averiguar e agora você vai ter os detalhes na reportagem, inclusive com reviravolta. Balança! No caminho da viatura do SAMU, um cachorrinho perdido. Os socorristas não pensaram duas vezes e acolheram o animal. A gente tem que ajudar, né? O importante é isso, ajudar os animais. Quem ajuda, gosta de um animalzinho, vai gostar das pessoas, vai tratar bem as pessoas, você não acha? Então eu acho que exagero muito certo. A equipe tinha acabado de sair de um atendimento quando percebeu que o cãozinho estava desorientado no meio da rua. Antes disso, outras duas pessoas decidiram parar, uma mulher em uma motocicleta e o motorista de um caminhão. Eles relataram para os socorristas que pararam exatamente para socorrer o animal, evitar que ele fosse atropelado. Foi quando a equipe decidiu colocar o cãozinho dentro da viatura e trazer aqui para a base do SAMU, em Taubaté. Ao chegar aqui, eles perceberam que na coleira do animal havia um telefone. Entraram em contato e o proprietário veio até a base buscar o cãozinho. Parecia o final de uma história feliz. Ninguém imaginava que esse caso tomaria um outro rumo. O cãozinho da raça Yorkshire, chamado Spike, voltou para casa tranquilo nos braços do dono. Já o enfermeiro, o motorista e o médico que resgataram o animal foram comunicados da demissão por justa causa. Os três foram dispensados sem direito a nada. Se eles cometeram alguma falha de salvar vida, que não foi falha, deveriam chamar os três socorristas, dialogar, mandar os funcionários embora por justa causa. Não é cabível no momento do que aconteceu. Ativistas dos direitos dos animais se posicionaram contrários à atitude da direção. Se não fosse a pressão popular, se não fosse a manifestação democrática em rede social, eles não seriam readmitidos. Pela atitude nobre que eles tiveram, de ter respeito à vida, uma atitude de coração. Em momento algum, eles pensaram se eles estavam cometendo algum ato ilícito ou não. Eles apenas salvaram uma vida. A justificativa para dispensar a equipe foi baseada em uma portaria do Ministério da Saúde, que estabelece normas para o atendimento de urgência e emergência. Eles teriam colocado o animal onde são transportados pacientes, o que gera risco de contaminação. Nós temos que parar com essa história que o animal contamina. Já ocorreu casos de socorristas atendendo uma pessoa caída na rua e levar o cão dentro da ambulância. Já ocorreu vários casos. O animal vai acompanhando o seu tutor. Isso a imprensa já noticiou, já notificou, já falou. Então, essa atitude de dizer que contaminou a ambulância é grotesca. A presidência do instituto que coordena o serviço voltou atrás. O motorista e o enfermeiro foram advertidos e reintegrados ao quadro de funcionários. Já o médico decidiu não voltar. Após a confusão, Spike segue tranquilo, são e salvo. E os socorristas ainda mais preparados para salvar vidas. Mostrou para a gente, para todo mundo que ainda tem pessoa, que luta pelas pessoas e pelos animais. Todo mundo tinha que agir assim, desse jeito, né? Que eu acho que é o correto. Gente, a gente sabe que as empresas têm regras. Existe um estatuto que os funcionários têm que seguir. Porém, o que tem que reinar é o bom senso. O bom senso é tudo nessa vida. Sem ele, a gente não consegue resolver nada. Para toda regra, há uma exceção. Há uma conversa, há uma justificativa. Então, faltou isso. Eu acho que eles foram muito enérgicos. Mas o caso ganhou tanta repercussão que agora teve essa reviravolta. E que fique de exemplo para as outras empresas. Para que, na sociedade, a gente sempre aprenda a escutar, a entender a justificativa antes de punir quando uma regra é infringida. É correto? Correto? Então, parabéns aí. Que bom que deu certo, no fim das contas, essa história.